O que é o Dr. Luís Lopes Pereira? Meu caro Dr. Luís Lopes Pereira, é um prazer tê-lo aqui connosco nos podcasts da Universidade Europeia e para falar de um tema que lhe é caro e sobre o qual tem escrito e tem inclusivamente refletido que é a criação de valor em saúde e também os aspectos relativos à forma como a inovação em saúde pode acrescentar eficiência e qualidade e não apenas despesa. Gostávamos de ouvir um pouco sobre isso. Muito bem, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar a colaborar com a Universidade Europeia vindo também do convite da sua parte. A valorização da saúde começa pelas pessoas e neste momento as pessoas habituaram-se a criticar a saúde nos seus pontos mais negativos e a não valorizá-la como ela deve ser valorizada. Aí começa a valorização da saúde. Segundo ponto, a saúde é uma economia e muita gente não quer perceber que é uma economia. Há recursos, há recursos escassos para afetar as necessidades crescentes e portanto esta valorização toma uma dimensão importantíssima para nós conseguirmos aguentar o crescimento da tecnologia e adaptar portanto a tecnologia às necessidades que a saúde... Apesar de tudo, há uma dimensão ética e humana na saúde que tem que ser conjugada com essa abordagem, com essa dimensão económica. Absolutamente. Como é que vê esse difícil equilíbrio? Vejo-lhe como difícil e por isso mais um ponto para valorizarmos bem a saúde e mais, quer dizer, neste momento os três agentes na saúde, os prestadores, os financiadores e os fornecedores tentam entre si vender, uns vendem eficiência, outros vendem eficácia, mas aqueles que vendem eficácia têm que mostrar e têm que demonstrar essa eficácia. Não resistem a provocá-lo, até porque a minha experiência de vida impela-me a fazer isso. Há do ponto de vista do financiador, sobretudo do financiador público, a ideia de que de certa forma aquilo que é a sua obrigação de garantir uma resposta está refém de um risco de insustentabilidade por via quer de consumos inapropriados ou utilização inapropriada, quer também por uma inovação que não é uma inovação verdadeiramente disruptiva e que acrescenta despesa ineficiente ao sistema. Concorda com esta leitura? Concordo. Acho que é pessimista, mas no entanto o que é possível fazer é o financiador munir-se de mais instrumentos regulamentares e também de aspectos... E é aí que entra o valor em saúde. É aí que entra o valor em saúde. Se um fornecedor, por exemplo, começando na... Se um fornecedor vende uma tecnologia que é eficaz, tem que provar e demonstrar que é essa eficácia. Por outro lado, tem que mostrar também a eficiência. Ou seja, neste momento a saúde deve permitir a entrada de tecnologia que torne a saúde mais eficiente. E essa demonstração vem com a parte não só a regulamentar, como a parte também de mensurar essa eficácia e essa eficiência. Uma luta antiga e difícil, lembra-se, algumas vezes estivemos até juntos em conferências e debates sobre essa matéria, que é chegados ao Value Based Healthcare, nós já passámos pela partilha de risco, já passámos pelo financiamento por resultados, e parece que há aqui uma espécie de pescadinha de rabo na boca. Nós não conseguimos encontrar o ponto certo para garantir melhores respostas, mais adequadas, com mais qualidade, sem termos a sensação de que os recursos não estão a ser adequadamente utilizados. Sim. O ponto crítico é nós encontrarmos o equilíbrio entre aquilo que, de facto, a saúde precisa e aquilo que se oferece em termos de serviço e em termos de produto. A contratação pública, por exemplo, é muito limitada, porque, por exemplo, no tempo, esta eficiência, esta eficácia deve ser demonstrada no tempo. Por outro lado, exige que o próprio clínico adira a este processo, que muitas vezes não está preparado ou não está motivado para o fazer, porque mensurar aquilo que está, o serviço que está a prestar em saúde é importantíssimo. E muitas vezes é preciso tempo. A contratação pública não ajuda muito ao processo. É mais fácil fazer estes processos de Value Based Healthcare com prestadores privados ou com financiadores privados. No entanto, eu creio que com o tempo também vai ser possível fazê-lo com o público, numa lógica exatamente igual. Quando falamos em valor em saúde, muitas vezes dou este exemplo que, num extremo, está, por exemplo, a terapêutica inovadora, disruptiva, que nos fez curar a hepatite C. Se todas as respostas fossem deste nível de efetividade, tudo seria mais fácil. No outro extremo estão as soluções que têm um valor marginal ou um benefício marginal e em que a efetividade é mais discutível. Esta é uma luta que não depende apenas de contratar melhor ou pior, tem a ver sobretudo com a avaliação, como dizia há pouco. A avaliação. E avaliar, portanto, esses resultados é importante. A própria negociação entre fornecedores e prestadores e entre prestadores e financiadores deveria ter isso, deveria ter objetivos de melhoria no ponto de vista da eficiência e da eficácia. E o que se observa é que aquilo que entra, a tecnologia que entra no mercado, entra baseada em estudos clínicos, mas depois não se continua a fazer essa avaliação. E, portanto, aí há um handicap. A experiência recente que vivemos com a Covid-19 e com a infecção pelo Sars-CoV-2 mostrou, em muitos anos, pela primeira vez, um alinhamento entre as opções políticas, estratégicas e até económicas e desenvolvimento de inovação da grande indústria. Foi possível criar vacinas muito inovadoras num período curto de tempo. A minha pergunta é, não seria bom que este alinhamento estratégico sobre as políticas públicas, os próprios designios que têm a ver com a prevalência das doenças e as linhas de investigação da grande indústria pudessem ser mais convergentes? Eu acho que sim. É uma questão também de regulamentar, não é? Portanto, o setor. E acho que aí há algumas falhas. Por exemplo, neste momento, há falhas no fornecimento de medicamentos, por exemplo, ou mesmo tecnologias que estão ultrapassadas e que deixaram de ter valor no mercado. E, no entanto, ainda têm utilidade. E depois vêm estas curvas de utilidade e não se consegue resolver isto. Isto é um problema que eu creio que é grave e que acontece no momento. No fundo, usando uma linguagem mais agressiva, a obsolescência de algumas terapêuticas está a consumir recursos para as terapêuticas mais inovadoras, que podiam ser usadas nas terapêuticas mais inovadoras? Não, é outra vez a falta de valorização da saúde ou desta tecnologia de saúde. Ou seja, houve uma guerra de preços, o preço baixou a um ponto que deixou de ter justificação. E o medicamento mais barato, apesar de tudo eficaz e eficiente, foi substituído por um medicamento mais caro, igualmente eficaz, mas menos eficiente. Porque a economia assim o exigiu, não é? Há os grupos económicos que compram, os grupos de compras que compram baseado no preço, unicamente, e isto desfaz a permanência tecnológica de algumas soluções. E uma última pergunta para lhe fazer, que é um pouco provocatória. Trabalho há muitos anos numa área que está alinhada com o maior grupo de doenças responsáveis por mobilidade e mortalidade em Portugal, que são as doenças cardiovasculares, enfim, responsáveis por mais de 80% das mortes e com grande peso ao nível da doença crónica. Como é que ia te ver o ecossistema da inovação nesta área daqui por 10 anos? Eu creio que, embora seja uma área, é a segunda área de maior investimento e de maior retorno dentro das tecnologias médicas, a primeira é o diagnóstico. Eu creio que aí é que é importante. Porquê? Porque o diagnóstico, quanto mais precoce e quanto mais envolver, por exemplo, a parte da lideracia da população, mais eficaz se tornam as soluções terapêuticas. E, portanto, eu creio que todas, incluindo a cardiologia, como todas as outras áreas, devem investir bastante no diagnóstico de forma a diagnosticar o mais precocemente possível. O fundo é a luta de nós todos para chegarmos à necessidade de intervenção e tratamento o mais tarde possível através de um prolongamento do estado de vida saudável durante o maior número de anos possível. O importante é haver valorização. E isto implica, nós todos aceitamos o conceito do value-based healthcare, todos os setores aceitam. Teoricamente, é comum todas as pessoas aceitarem clínicos, administração, empresas, etc. Simplesmente não conseguimos efetivar isto, ou seja, executar propostas e contratações que incluam essa valorização. Por outro lado, a parte pública também ainda não aprendeu a valorizar a saúde, só valoriza quando precisa. Quando foi precisar a vacina ou quando tem um acidente e tem que ir ao hospital, só aí é que valoriza a saúde e tem que aprender a valorizar antecipadamente. Muito caminho pela frente. Foi um gosto do Dr. Luís Lopes Pereira conversar consigo. Esperamos vir a ter uma próxima oportunidade para aprofundar estes temas. Muito obrigado.